Muito bem, estamos de volta com o TV Man News desta segunda-feira, dia 2 de julho, é, já começou o segundo semestre de 2018, o ano tá voando e olha, eu disse no comecinho do ano, esse ano vai passar mais do que rápido, não deu outra. A Copa vai até o dia 15, dali a pouco começa o período da campanha eleitoral, sem contar os feriados, eleições, Natal, bye bye, seja bem-vindo 2019. Agora, gente, nós temos aqui uma imagem do G1 que mostra um pouco do estrago provocado pela chuva nesta segunda-feira, viu? O Alexandre Lino, nosso produtor-chefe, me informa que ainda há pontos de alagamento na Cabo Reis, embaixo do viaduto Mangabeiras, antigo viaduto João Lira, e aqui, ó, nesta imagem, a gente mostra a rua Durval Guimarães, olha aí quanta água, agradeço demais a participação dos nossos amigos do G1 Alagoas. Vejam aí, realmente, se puder, evite sair de casa, fique só concentrado para o jogo da nossa seleção brasileira. Então, vamos aproveitar para saber como é que está o trânsito, a gente faz uma casadinha com o CITAMOB agora para você na tela. O CITAMOB no trecho entre a UFAO e o centro da capital. 46 minutos, o trânsito está bem complicado já na saída da Universidade Federal de Alagoas e depois segue muito intenso, é o que indica o amarelo, até a chegada à capital, a Lagoana, até o centro da capital, a Lagoana. Vamos ver outro ponto da cidade. E eu dizia para vocês na semana passada que o Márcio receberia a visita da namorada dele, de Chique-Chique, e realmente aconteceu. Parabéns ao Márcio, ele nem dormiu, mas é por um bom motivo, estava dando assistência. Quem nasce em Chique-Chique é o quê, hein? Chique-Chiquense, né? Chique-Chiquense. Então, um beijo a todo mundo que é de Chique-Chique e segundo o Márcio, os Chique-Chiquenses, lá do nosso querido interior da Bahia. Muito bem, agora da Ponta Verde para o terminal do Benedito Bentes, 45 minutos e novamente o trânsito complicado aqui logo na saída e fica bem pior entre a Jatiuca e a Josefa de Mello. Depois segue intenso até ficar bem tranquilo lá em cima já na chegada ao terminal. Já são 8 horas 36 minutos. Vamos para outro ponto? Muito bem, já já para você na tela, vamos ensinar onde é que fica Chique-Chique no interior da Bahia. Olha aí, boa notícia do mercado Praça Lucena Maranhão, 12 minutos, tudo limpo para você, usuário do transporte público. Boa notícia, né? Para esse horário, 8 horas e 37 minutos, realmente boa notícia. Muita gente querendo saber, Mauro, será que o Brasil vai passar pelo México? Vai. Muita fé que vai. Muita fé que vai. Vamos ver agora o Benedito Bentes para o centro. Também está bom, 1 hora e 4 minutos. Muito bacana. E na sexta-feira, às 3 da tarde, já é quartas de final, né? Vamos ver então, só como curiosidade, quero agradecer e mandar um beijo para o Ismael, que está assistindo o nosso programa direto de São Miguel dos Campos. Ismael, muito obrigado pela audiência. Um beijo para você, para a sua família, tudo de bom. E mais uma vez, obrigado pela audiência, o carinho da sua audiência. Gente, então aqui para você que não sabe, este é o mapa da nossa gloriosa Bahia. Bahia e chique-chique fica na parte aí, que está em vermelho para você, sertão bravo já, noroeste da Bahia e um detalhe, viu? Vamos ver aqui, olha, aqui tem uma foto, homenagem aos pescadores do Rio São Francisco. Muito legal e vamos ver se é verdade que quem nasce em chique-chique é chique-chiquense. E não é que é verdade aqui, olha, o gentílico, quem nasce em chique-chique é chique-chiquense. Parabéns ao Márcio André, apaixonado que é, muito legal, muito bem. Então a gente vai exibir agora uma reportagem desta moça aqui, Polany Santos, que está feliz da vida e traz agora informações da colônia Vila Materna, é assim que fala? Legal, Polany Santos. E a gente segue então falando das férias, do que fazer com os filhos nessa época do ano? Essa é a pergunta que muitos pais se fazem. Pois é, a gente tem mais uma opção aqui na região da Ponta Verde, que é exatamente fazer o estímulo do livre brincar. Isso é possível aqui na Vila Materna, na colônia de férias que a Vila Materna está propondo. E a gente está aqui na companhia de Letícia Gomes de Barros, ela que é a diretora aqui da Vila Materna, esse já é o segundo ano em que vocês fazem colônia de férias. Quais são as propostas desse ano, Letícia? A gente veio com algumas alterações para essa programação de férias de inverno. A gente está atendendo crianças de no máximo três anos. Antes a gente ia até os quatro anos, mas nessa especificamente a gente vai atender até os três anos. e desde bebezinhos, a partir de seis meses. A diferença principal é que nas últimas colônias a gente permitia a entrada de um acompanhante e dessa vez nós não vamos permitir. As crianças vêm e ficam 100% sob nossa responsabilidade. Exceto em algumas atividades que os pais serão bem-vindos, mas que serão divulgados previamente. A gente tem um clubinho do bebê que é uma proposta bem legal para os pais de bebês e e aí a gente faz essa atividade sempre junto com um cuidador responsável. E ela vai acontecer, vai voltar a acontecer agora justamente na programação de férias. Pois é, quando a gente fala em colônia de férias, a gente geralmente pensa em crianças a partir de quatro anos de idade. Vocês oferecem já de crianças de bebês, de seis meses até três anos. Como é esse trabalho feito com bebês? Esse é o nosso grande diferencial. A gente tem cada vez mais se tornado especialista em bebês. E durante a programação de férias a gente faz propostas de ambientação lúdica para os bebês, estimulantes e sensoriais. Então a criança vai ter liberdade de brincar nos espaços, mas com uma proposta que atenda especificamente àquela idade e que também faça estímulo de forma super lúdica. A programação de férias da gente vai durar o mês todinho de julho, que vai até o final de julho e em agosto é quando a gente volta com a nossa programação regular. E os horários? Das sete e meia às cinco e meia da tarde. De manhã é o turno, das sete e meia às onze e meia. E na parte da tarde é da uma e meia às cinco e meia. Mas há a possibilidade de ficar com a criança em tempo integral? Há a possibilidade de ficar com a criança em tempo integral também. E, pois é, eu queria que você pudesse passar para as pais essa mensagem da importância de fazer esse trabalho também com bebês. A gente sabe que os bebês não vão às escolas, mas nesse período de colônia de férias, nesse período de férias, a gente sabe que muitos bebês frequentam creches também e que às vezes nesse período do ano as creches também entram em recesso. Então, a gente resolveu trabalhar com essa fase, que é uma fase extremamente importante e que é uma fase normalmente esquecida pela maioria das pessoas, né? O zero a três. Hoje, a gente já sabe, através de estudos e pesquisas, a importância que tem. Tanto que a gente chama essa fase de primeiríssima infância, que vai dos zero aos três anos. É onde a gente começa a afirmar todos os conceitos de aprendizagem futura, é nessa fase. E trabalha toda a questão emocional da criança, que vai se refletir também lá no futuro. Então, é como se fosse a formação de uma base, toda uma base para o futuro. Começa agora, né? E aí a gente acaba menosprezando e quando vai lá na frente, começa a colher problemas que, na verdade, poderiam ter sido evitados se a gente desse um pouquinho mais de atenção para a criança nessa fase. Recado dado, cabe a você aí, pai, que está, então, pensando numa programação diferente para o seu bebê, até para que ele possa se divertir, aproveitar um pouco mais e estar em socialização também com outras crianças. Fica essa dica para você. Com imagens de Chico Nogueira, Paul Lani Santos, para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, está aí uma belíssima oportunidade, um trabalho muito sério que é feito aí por todo mundo da equipe do Materno. E olha, gente, eu quero fazer um outro registro muito importante. Na verdade, eu estou devendo esse registro porque a Duda... Ah, Mauro, quem é a Duda? A Duda é a filha da nossa diretora de jornalismo, a Patrícia Barros. E a Duda é a mais nova estudante da UFAO. Muito legal, Duda, um beijo para você, sucesso nessa nova jornada. Já soube que você está para lá de adaptada ao caminho, não é isso? Da UFAO, da UFAO para casa. Boa sorte para você, conte sempre com a gente aqui. Realmente é de encher de orgulho todo mundo conquistar aí uma vaga na UFAO. E no início do programa, eu mostrei para vocês a economia que o governo do Estado conseguiu fazendo recadastramento, fazendo auditorias. E o Arnaldo Ferreira, o jornalista Arnaldo Ferreira, diretor de conteúdo da organização Arnond Mello, fez uma entrevista com o secretário Fabrício Marques, o secretário de Planejamento. Roda! O Estado de Alagoas, ou melhor dizendo, o contribuinte alagoano, paga para servidores, servidores públicos do Poder Executivo, algo em torno de 300 milhões de reais por mês. A grande dúvida é se tem gente ganhando sem trabalhar, se o contribuinte está pagando o justo. Recentemente, o governador Renan Filho determinou um recadastramento, que foi feito pela Secretaria do Planejamento. Nós vamos saber agora do secretário Fabrício Marques, se esse recadastramento funcionou, deu certo. Hoje nós sabemos o tamanho da folha, secretário? Sabemos. Hoje a gente está com a folha em torno de 300 milhões por mês, com pagamento de servidores ativos e inativos do Estado. E o Estado, por determinação do governador, desde o início de 2016, a gente fez um grande trabalho, planejamos 2016. Em 2017, eu já à frente da Secretaria, implementamos vários controles na folha, tanto do Poder Executivo ativo, quanto da Alagoas Previdências. Fizemos alguns recadastramentos e agora, inclusive, terminamos um recadastramento, pela primeira vez, um recadastramento online do servidor ativo do Estado. Então, a gente está muito tranquilo, muito feliz com os controles que a gente tem estabelecido na folha de pagamento do Estado. Quantos servidores hoje têm o Estado de Alagoas ativos e inativos? O Estado tem, hoje, num inativo, a gente tem aproximadamente 32 mil servidores inativos e 38 mil servidores ativos no regime jurídico único. O contribuinte paga quanto por essa folha? Por exemplo, do ativo? A folha do ativo é um pouquinho acima de 160 mil, 170 milhões por mês e do inativo é um pouco abaixo de 130 milhões por mês. Essa folha continua em 300 milhões? Como assim? Essa folha continua em 300 milhões. O Estado deu aumento geral no ano retrasado, mas a gente tem feito um grande trabalho aqui para corrigir, eventualmente, distorções. Então, o patamar da folha tem crescido pouco, tem crescido de forma estável. Está estabelecido em 300, algo em torno de 300 milhões? 300 milhões no mês. Estamos dentro da lei de responsabilidade fiscal? Estamos, agora, muito próximo do limite máximo. O limite máximo de gasto da folha de pessoal do Poder Executivo é, no máximo, 49% da sua arrecadação. E nós estamos em 48,6%. O teto do Executivo é o salário do governador do Estado. É um salário bruto de 23 mil reais e líquido dá um pouco acima de 16 mil. É o salário bruto. Quem ganha mais do que do Estado? No Poder Executivo, a única categoria que ganha acima do governador é os procuradores de Estado, mas isso por uma questão legal, não é questão só da Lagoas. Por uma questão legal, no Brasil inteiro, os procuradores se equiparam às carreiras jurídicas. Então, o teto é o teto do Judiciário. Qual é o teto do Judiciário? O teto do Judiciário, hoje, em torno do STF, é 33, mas eu acho que, no caso deles, é 30 mil, um pouco abaixo de 30 mil. Então, diante disso tudo, dá para garantir que nós teremos aí, até o final do ano, pagamento em dia, décimo terceiro? O Estado tem um sistema de recursos humanos que tem 25 anos. A gente agora vai implantar, nesses próximos anos, um novo sistema de RH completo para o Estado e é um trabalho grande, um trabalho, um grande projeto, um projeto de Estado, não para o governo e que a gente tende a entregar para gerações alagoanas no futuro, um Estado muito mais forte fiscalmente. O recadastramento possibilitou economizar quanto para finalizar? Olha, nesse um ano e meio, com vários recadastramentos que a gente realizou, tanto através da Secretaria quanto o Alagoas Previdência, hoje a gente já está tendo uma economia anual em torno de 60 milhões, ou mensal em torno de 5 milhões a menos. Então, tenha uma ideia, os 60 milhões, em um ano e meio, a gente vai economizar recursos suficientes para, por exemplo, financiar a construção do Hospital Metropolitano equipado. É um grande feito. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado. Está aí, ótimas notícias. Agradeço demais a participação do Arnaldo Ferreira, o diretor de conteúdo da organização Arnond Mello, trazendo aí mais um exemplo de como a gestão bem feita se traduz em algo fantástico para o contribuinte. Então, muito legal. A gente já tem um exemplo ótimo em relação à controladoria, a transparência da gestão da máquina pública estadual. E está aí um exemplo. Agradeço também a participação do nosso querido secretário, o secretário da CEPLAG, o Fabrício Marques. E já, já o Videlan Araújo estará ao vivo, direto do centro da capital, trazendo informações muito interessantes, porque o jogo começa daqui a pouquinho. Mas, e aí, como é que fica o comércio, hein, Videlan? Bom dia para você, meu querido Videlan, que está ao lado do Guido Júlio. É com você, Videlan. É isso mesmo, Mauro Verdequim. Nós estamos aqui no centro de Maceió, né, a preparação também para assistir o jogo do Brasil já começou, né, lá no fundo, como já dá para perceber, já tem um telão sendo montado. São dois pontos que a Aliança Comercial está proporcionando para que os consumidores, eles permaneçam aqui no centro e, naturalmente, os comerciantes também têm ajudado, promovendo essa condição entre seus funcionários para assistir o jogo do Brasil, que começa daqui a pouco, às 11 da manhã, o Brasil que vai para esse duelo importantíssimo pelas oitavas de final, enfrentando o México. O Guido Júlio está por aqui conosco, a Aliança Comercial trabalhando para poder deixar o consumidor ainda presente no centro e, naturalmente, os funcionários também, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. O objetivo é esse, é fazer com que os colaboradores tenham a satisfação de assistir o jogo, já que eles não vão ter tempo de se locomover para ir para casa. Então, eles vão ficar por aqui. Algumas empresas, como a nossa, estão oferecendo um almoço e estão oferecendo a feijoada para os funcionários. Eles assistem o jogo no intervalo, almoçam e, depois, continuam o jogo e, depois, voltam para o trabalho. Então, isso é uma forma de a gente fazer com que, tanto o cliente, como os funcionários e os transeuntes do centro, também tenham a proporcionar esse, digamos assim, compartilhamento do jogo que o brasileiro gosta, né? É verdade, O Guido. E vai ser isso aí, o Brasil passando para as próximas fases também. Isso vai ser mantido até o final da Copa do Mundo, nesse caso? É, de acordo com a área do jogo, será mantido. Se o jogo for de 11 horas, vai ser feito assim. Se o jogo for 3 horas da tarde, aí, nesse caso, o comércio vai fechar às 14 horas. Vai depender muito do horário dos jogos daqui para frente. A preocupação da aliança comercial com essa questão dos horários, porque modificam a rotina do centro. Isso também traz uma certa preocupação no aspecto econômico, Guido? Traz, traz. Tanto é que, no meu caso, por exemplo, da minha empresa, onde a gente tem também a entrega, tem a montagem, aí o pessoal, infelizmente, eu não tenho como o pessoal da entrega e da montagem se locomover para casa se o jogo voltar. Então, eles vão ter que fazer o sacrifício de dar um jeito de assistir o jogo. Agora, para a gente, para o comércio, é complicado, porque é uma perda de venda, tem hora, na hora de pique mesmo, nós temos pesquisa já, chega até 30%, 40% de parada de venda, de quebra de venda nos dias de jogos. Isso é complicado. Mas, infelizmente, o brasileiro gosta, a gente gosta também, e a gente tem que adequar para que traga o menor transtorno possível. Guido, a respeito desse período junino, já encerrado, já, mas ainda existe uma movimentação, umas lojas apresentando ainda alguns produtos do período junino, gostaria que você falasse como foi o balanço. Qual é o balanço que você faz a respeito da movimentação financeira nesse período aqui no centro? Olha, graças a Deus, até que ainda não teve um mês de junho tão ruim, não, dependendo do ramo. Teve ramo que teve muita perda, em torno de 8% a 10%, mas também teve ramo que conseguiu manter 3%, 4% de crescimento em relação ao ano passado. E a gente está conseguindo, a média, manter em torno de 8% a 10% de crescimento em relação ao ano passado. Tem ramo até com 14%, isso é bom. Agora, a queda foi muito bruta. A recuperação vai estar sendo lenta, mas a gente espera que, se Deus quiser, continue com essa recuperação, mesmo lenta, mas já é alguma coisa de bom para o comércio. Uma última colocação a respeito da estimativa. Mesmo com uma temperatura como essa, se a chuva cessar vai ser melhor, mas qual a estimativa? Eu gostaria que você reforçasse a questão dos pontos que o centro vai ter para transmitir o jogo do Brasil daqui a pouco contra o México. Nós fizemos uma campanha com os lojistas, então vai ter um telão lá na região da Boa Vista, onde vai fechar a rua para o pessoal lá assistir o jogo também, e o outro telão aqui no calçadão, aqui na Orla, que a gente chama Orla não, Largo, né? Largo da Alobraz. Então vai ter o outro telão aqui também. Então é uma forma da gente fazer com que haja um compartilhamento dos funcionários e também do pessoal do centro. Agora, eu já reforcei também, junto com a Polícia Militar, pedi também um reforço para a SEMC, também com relação a ambulantes, porque tem ambulantes que pode ser queira vender vasquinho, então vai mexer com fogo, é perigoso. Então tem fogos também, a gente pediu também para que o pessoal da segurança também venha dar esse suporte, para que a gente não tenha um problema mais sério e seja um momento de alegria e não se transformar num transtorno. Até porque depois que permitir o acesso para a retirada depois do jogo vai ser um outro problema também, né Guido? É, exatamente. Essa é a minha preocupação. Por isso que na sexta-feira, quando nós decidimos colocar os telões, aí eu de imediato liguei para o secretário, o Coronel Ivon, liguei também para o pessoal da Polícia Militar do CPC e pedi para eles fizessem um reforço para a gente evitar problema, porque hoje, qualquer coisinha que você tiver, você fizer, você tem que ter preocupação e não criar um problema sério. Então tem fogos aí, tem gente que vai querer vir soltar bomba, que eu sei como é, então é preciso que a pessoa também tenha consciência e ver o local que vai fazer isso. O ideal é não fazer, porque lembrando que existem pessoas, existem pessoas idosas, existem pessoas de todo tipo que vai estar aqui. Então é preocupante, é melhor evitar para que a gente não tenha um conflito, um problema sério. Para fechar mesmo, no horário do jogo, todas as lojas baixam as portas, algumas permanecem abertas, isso aí é uma questão facultativa. É facultativa, mas a maioria já diz que quando for 10 horas, está fechando, 10h30 no máximo, está fechando as portas, para o pessoal assistir o jogo. Aí, dependendo, se não tiver prorrogação, se Deus quiser, não vai ter. Se Deus quiser, não vai ter. A gente espera que em 14 horas volte tudo ao normal. Mauro, vou dizer um negócio para você, é ao vivo essas coisas mesmo, não tem como me conter quando o Guido disse isso. Se Deus quiser, não vai ter prorrogação. Você sabe por quê, Mauro? Porque representa prejuízo, rapaz. Eu não tive como aguentar, desculpa aqui. Mas é essas questões mesmo, Mauro, que nós precisamos levar dessa maneira solta, descontraída, que a TV Mar sempre tem de comunicar para os nossos telespectadores. Mas a ideia é o Brasil se classificar no tempo normal. Não tem para onde, porque senão, meu amigo, a situação realmente vai ficar muito complicada. O brasileiro já quer matar a segunda, a verdade é essa. Já teve a sexta-feira de feriado, sábado, domingo, e de repente o jogo começa às 11h da manhã. E aí a gente vai fazer uma matemática aqui bem rápida, com o Guido aqui do meu lado. Tempo normal, o jogo vai terminar 1h da tarde. Se tiver prorrogação, mais meia hora. Se tiver pênalti, mais uma hora na história. Então, 2h da tarde. Aí é praticamente... O começo vai voltar a abrir e meia. Não dá, não. Aí praticamente matou a segunda-feira. Então, são essas questões que acabam envolvendo, claro, economicamente, as coisas aqui da nossa capital. E nós aqui estamos até enaltecendo o trabalho da Aliança Comercial, por estar realmente promovendo essa questão para os comerciantes, para os colaboradores, para as pessoas que transitam aqui realmente no centro de Maceió. Porque esse ponto aqui, ele poderia ficar um ponto vulnerável. As lojas baixavam as portas, o centro ficaria deserto. E depois, para você atrair o público, como seria? Então, a Aliança pensou de maneira correta. Já existe também outros pontos que têm utilizado essa prática. E, naturalmente, o centro não poderia ficar fora, pelo papel relevante que tem na economia, aqui na nossa capital e em todo o estado de Alagoas. Ao lado do Guido Júnior, qual placar hoje? 2 a 0. 2 a 0, Brasil. Tá bom, tá humilde ele também. 2 a 0 para mim também, tá certo? Daqui a pouco, nós vamos voltar ainda na sequência do TV Mar News, com mais informações nesse clima de Copa do Mundo. Mas, Mauro Vedequim, não pode ter prorrogação aqui no centro, não. A galera não quer, não. Legal, Videlã. Essa espontaneidade aí do Guido foi muito legal. Ele foi muito sincero, né? Porque, realmente, o Brasil precisa ganhar, porque precisa ganhar e para não prejudicar o comércio. Se ele ainda estiver aí do teu lado, mande um beijo muito grande para ele. Esse sorriso dele contaminou a todos nós aqui. E acho que esse sorriso aí é o prenúncio da vitória brasileira, que, para mim, vai ser 4 a 0. 4 a 0 no tempo normal. Não tem essa historinha, não, viu? Tá certo? Um beijo para você, Videlã. Obrigado mais uma vez ao Videlã. Eu ia colocar aqui a foto do Hexa, mas não vou. Vou fazer suspense. Quando o Alexandre Lino vier, aí a gente coloca essa foto. E eu vou para um rápido intervalo para contar uma história aqui para o Daniel, de um jogador de São Paulo, quarto zagueiro, que era chamado Fonseca. Batia muito, jogava bem e tinha um carro que se comparasse com os de hoje, meu amigo, 8 horas e 57 minutos. Tchau.